A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Correu comigo a cidade até há poucos momentos Já me deixou, foi-se logo embora A saudade, a queixa, bem malvita Já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não grita Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Saiu pela porta fora Ao ver-te voltar para mim Nem sempre a saudade é triste Nem sempre a saudade é pranto e dor Sem pagar a saudade existe A saudade não dói tanto amor Mas enquanto tu não vinhas Foi tão grande o sofrimento meu Pois não sabia que tinhas em pagar as saudades minhas Mais saudades do que eu Já me deixou, foi-se logo embora A saudade, a quem chama e malvita Já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não grita Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Saiu pela porta fora Ao ver-te voltar para mim Já me deixou, foi-se logo embora Já me deixou, foi-se logo embora A saudade, a quem chama e malvita Já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não grita Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Saiu pela porta fora Já me deixou, foi-se logo embora Ao ver-te voltar para mim